Curso Psicomotricidade no Autismo No dia 1º de junho, será ministrado o curso que, além de mediar o conhecimento do autismo e suas peculiaridades, favorecendo o desenvolvimento neuropsicomotor, o aprendizado e a inclusão efetiva, tem o cunho social, beneficiando a Associação Vencer, www.associacãovencer.org.br Entidade que realiza trabalhos educacionais, terapêuticos e esportivos voltados às pessoas com deficiência e idosos. Ementa Comportamental e o apoio ao comportamento positivo, estratégias de ensino no TEA e a importância do apoio visual. Inclusão Alterações comuns presentes em cada base psicomotora da criança com TEA, ênfase na desprazia. Alterações nos ritmos biológicos e como isso impacta no desenvolvimento do TEA. Público-alvo Profissionais da saúde, educação, familiares e acompanhantes. Ministrante Tarita Inoui, fisioterapeuta do Centro de Reabilitação ICESP, FMUSP, psicomotricista, Certificação Internacional em Integração Sensorial, módulo 1 e 4, curso de IS no TEA e Motricidade Fina, cursos específicos em TEA, mãe do Lucas, 9 anos com autismo, serviço, data 1º de junho, horário das 9 da manhã às 5 da tarde, local, anfiteatro do Hospital da FACE, rua Izonzo, 163, Sacomã, São Paulo. Informações, curso arroba associacãovencer.org.br ou ddd11 2940 6464.